O Neuzine realmente tem esse efeito sedativo forte, tá? Ele não é indicado para o transtorno da insônia. Se você for lá olhar os consensos médicos, os artigos que não indicam o Neuzine para transtorno de insônia, ele é indicado para outros problemas de saúde, tá? Converse com o seu médico direitinho, mas já saiba de antemão. Para dormir, ele ceda a pessoa, a pessoa não tem aquela arquitetura correta do sono, atrapalha outras coisas, você viu que atrapalha o seu dia, né? Atrapalha, por exemplo, o seu metabolismo, tem pessoas que aumentam a chance de ter diabetes, aumenta a glicose, então é um remédio perigoso, converse com o seu médico, tá bom?